Galera, é hora do Gato Mia! O João é o caçador! Gente, não vamos brincar com Gato Mia não! Vamos dançar! Eu sabia que você cuidava da doceirinha Valentins, mas não achei que você fazia esses bolinhos tão gostosos. É, foi minha mãe que me ensinou. Esse é o meu lugar favorito no mundo todo. Quem tá diferente hoje é você. Diferente? Diferente como? Não sei, você tá mais... mais... mais arrumada. Eu tô mesma de sempre. Mas será que você só se importa com a cobertura dos outros e não o que tá por dentro? Não, não é isso. Eu sempre te achei brilhante. Não só brilhante, mas bonito também. Um, dois, três e já! Mariana pergunta pro Bruno. Bruno, qual é a garota que você acha mais feia aqui dessa festa? Bom, que eu sempre achei a mais feia de todas. Hoje é a mais bonita da festa. Ah, Bruno, que pena que eu não posso falar mesmo de você. Porque você foi por dentro e por fora! Podia dormir sem essa! Se você estiver procurando a Diana, pode desistir. Ela já foi embora há muito tempo. Ah, é? Ai, quem disse que eu tava procurando a Diana, hein? Aí, galera! É dança das cadeiras! É que eu queria... Queria não! Quero, né? Te dizer que eu... Que eu... 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 Competidores nas suas posições. Vou falar na final! Ninguém vai me vencer hoje, nem o aniversário antes. Isso é o que nós vamos ver, então fica atento. José Alberto Vasconcelos Neto, eu posso saber o que o senhor está fazendo aqui nesta festa? E o senhor? E o senhor é tudo ou nada! Então, como é que é? É tiki! É tiki! É tiki! É tiki! É tiki! É ara! É ara! É ara! É ara! A-A-T-I-F-O! Juh-ho, Juh-ho, Juh-ho! Juh-ho, Juh-ho, Juh-ho! Juh-ho, Juh-ho, Juh-ho! Juh-ho, Juh-ho, Juh-ho! Juh-ho, Juh-ho, Juh-ho!